Só esse morro tem conexão com Deus Reencarnações de almas patogueiras Na estação do trem, primeira do além Os gênios saltam em mangueira Um dia encarnou na cidade a Santa Trindade No peitre da estação primeira O primeiro Deus tornou compositor O segundo pai um cantador de amor O terceiro ele fez dançador Mais leve que o peso da flor As portas eram dominado O samba lá ainda era o delegado Angenou o mago que as rosas conversavam Guardava em segredo o que falavam E o perfume que exalavam Foi pra Zica o frasco que guardou Chapéu de guardador virou cartola E no bojo da viola Fez do mundo um ruinho de paixão Das cores da esperança verde e rosa Criou uma florada tão fobosa Na escola do encantado Jamelão É tudo pintura saia Queimara lá já contou Que quando a noite desmaia Ouvem a voz de chambor Camargo e som de alfaia Um samba do criador É José Bispo cantando O grande Deus de Angenou E sob as vangueiras Seja o sol bem-vindo Sob as flores mortas Nascem os pés de Laurindo É o altar dessa comunidade Que a Santíssima Trindade Carioca eternizou Do céu do anel marrindo Aplaudindo a abençoou Só esse morro tem Conexão com Deus Reencarnações de almas Bapuqueiras Na estação do trem Primeira do além Os gênios saltam em mangueira Só esse morro tem Conexão com Deus Reencarnações de almas Bapuqueiras Na estação do trem Primeira do além Os gênios saltam em mangueira Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501